Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Galera, vou passar pra vocês a dica aqui ó, o mais importante de você morar em frente a Bill bem Quando tem uma treta aqui na Bill galera, eu já vou correndo lá porque já sabe né, o Alfa não gosta de ficar fora de uma treta né Tropa? O Alfa nesse servidor aqui tá à procura de treta né Tropa? Treta sim, da trocação né Bem? Então vai trocar tiro perto da base do Alfa, já vai tomar o famoso que o Alfa vai levar todo mundo bem Platin! Chama seu clã pra trocar PVP com o Alfa Platinovski, que hoje vai ser o PVP insano né Bem? E vamos lá Tropa, procurar a briga com os Platinovski, eu acho que eles tão fazendo o Avenger E aí chegou outros pra fazer cartão galera, e começou uma trocação insana aqui Mas enfim galera, independente do motivo da briga deles, eu não quero saber, só quero me envolver no meio né Tropa Quero chegar no meio aqui, quero pegar todo mundo miado e vou pegar a arma de todo mundo aqui né Tropa Vamos tentar pelo menos né, porque o Alfa já sabe meu bem, o Alfa não vai ficar de fora dessa briga aqui não Platin! Tô chegando aqui Platinovski Eu acho que eles até se mataram galera, o cara deve tá fazendo cartão, eu vou ficar aqui escondidinho esperando Olha lá, olha lá, lá e vem ele, lá e vem ele Cheio de loot, olha, surpresa, liberador, liberador, enxuto, 21, 21, morreu na bota Que respeito Alfa bem Esse Platinovski deve tá muito grilado Tropa, deve tá muito grilado Deve tá pensando, meu Deus, da onde saiu esse cara, da onde saiu esse cara, meu Deus do céu Ele deve ter visto num repórter Tropa Aí ó, tá com um monte de arma na mochila Deve ser ele que matou todo mundo aqui Deve ter matado todo mundo que tava aqui galera É aquele ganhador né Tropa, igual o Alfa no vídeo anterior né Tropa Fiquei esperando todo mundo ali se matar Depois eu vim só pra pegar o resto do Luxo né Bem, já vou levar, liberada, 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 danos, 35, 35, 35 bem Morreu da bota Tinha respeito Alfa Galera, vamos levar logo esse Luxo embora Porque esses caras, igual falei pra vocês Tropa, eles não aceitam perder O que acontece, quando eles morrem pra um, eu vou triturar logo essas coisas aqui rapidinho Quando eles morrem pro Alfa, o que acontece, eles já anunciam na rodada de guerra Ó, o Alfa tá aqui na abril Tá matando todo mundo, aí vem o mapa inteiro aqui pra cá galera Ó, começou a aparecer uns caras no repórter, ó Vou pegar as coisas que tá triturando aqui e vou levar pra base Depois eu volto aqui de novo Não fica dando bobeira não galera, porque é muita bobeira né Já joga solo com o Versus Clan galera, é um absurdo, é uma coisa muito louca Porém, ó, é um tanto de munição, ó, dá pra fazer até o Avenger depois Levar logo esse Luxo embora, depois eu volto Bom galera, ó, ó o tanto de gente que tem agora no repórter que eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Então é isso aí galera O Alfa mata um, eles chamam o clã inteiro Aí o Alfa vai e mata o clã inteiro, eles chamam dois clãs Aí vem o mapa todo pra cá galera Eles avisam na rodada de guerra, o Alfa tá na bio Aí vem o mapa inteiro pra cá pra querer matar o Alfa E aí o Alfa como se... é... não é questão de ser bom galera É questão de sorte, bem, eu tenho tanta sorte, vocês não tem noção A sorte que o Alfa tem Tropa vez com 3 de vida galera, é igual hoje mesmo Troquei o PVP com o clã inteiro Só que eu tava de AKM né tropa Eu fiquei com 3 de vida galera, 3, ó lá e vem os patinós Puxa, o carro é igual o meu parece Puxa, o carro é igual o meu galera, que legal Deve ser inscrito o Plotinowski E agora eu tô de fama né galera E essa fama que tá com um silenciador, ó Nossa, tem 4 baú no carro, boa 3 rodas e as rodas tudo grande, ó Nossa, bem na hora que eu ia tirar, só na cabeça do Plotinowski Vou esperar galera, eles vão parar Eles vão deixar o carro bem pertinho ali, ó Porque eles podem entrar dentro do carro né Esperto eles, vai trocar pro VP, corre pra dentro do carro Acabou, não tem como eu matar eles Olha lá, ó E o carro é igualzinho o meu mesmo, ó Ele tem que colocar até os paralama ali tropa, ó Só esperar, na hora que ele descer do carro eu rajo ele galera Tá com certo, eu acho que era melhor eu esperar ele descer do carro e parar um pouquinho galera Que daí ele para Olha lá, olha lá, agora, agora É deliberado, é deliberado, é chute, ele tem um Aqui não morre igual a bota, mãe Respeitável pra que nós Lá tem outro Ixi, já me viu? Como assim meu Deus do céu? Motor de... Nossa, teu motor de 36 Já deu 64 de dano Já tá com 64 a menos de vida Vem, patina, rupte, liberado, liberado, chute, 36 Platino morreu igual a bosta Respeito o Alfa, Platinovski Obrigado pelo loot Bem, traga o loot pro Alfa O Alfa só agradece Platinovski Nossa, tá na frente do negócio do carro Não dá nem pra ver o loot que tem, ó Mas já peguei uma famas Outra famas, né? Falando nisso, até agora eu não fabriquei nenhuma dessas famas galera Nenhuma Tudo peguei de loot Eu só peguei uma primeira, né? Que daí eu aprendi ela Só que não fabriquei, né galera? Fiquei com SMG na base, ó 274 de combustível Nossa, mochila, gente Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui Nossa senhora, tanto de munição é essa? Isso que eu não entendo, galera O porquê que esse Splatina faz isso Carrega um mundaréu de munição Hoje eu matei um cara, por exemplo Ele tava com 1k e meio, galera 1.500 munição de SMG Então, vou quebrar a roda do carro deles aqui, galera E vou deixar com bastante dano na gabina do carro Por quê? Você deve estar pensando Ah, pra quem fazer isso você já matou os caras Galera, isso aqui é estratégia de jogo, tá? Como os caras tá em clã Então você tem que fazer com os caras Use o luxo da base de tropa Pra você recuperar um carro desse Você vai usar chapa Você vai usar engrenagem Você vai usar um chassi de carro Se você só dando escar o carro Você não precisa de chassi, né? Olha, já tem vindo mais gente pra cá, ó Então olha esses baú aqui também Eu não olhei o baú, né, tropa? Opa, tem luxo no baú Como é que eu não vou querer, não? Opa, munição SMG Vou triturar pra pegar Pra pegar steel, né, galera? Boa, o que mais tem aqui? Meu amigo, 156 de steel Ah, já dá pra upar a base Eu faltava 200 Não, falta 210, né, pra upar a base Se eu jogar um pouco de lixo fora aqui Gabinelsso não vou precisar Esse aqui também não quero Duas bandares só, não quero também Vamos pegar mais Vamos dar uma limpeza nesse carro aqui, galera Nossa senhora, muito loot 731 de peça, ó Apesar que peça eu não preciso mais não, galera Tá sobrando muito já na base Mas eu vou levar tudo, né, tropa? Melhor que deixar pra eles aqui, né? Bom, galera, já levar o luxo logo Embora que você já sabe, né, bem Agora eu acho que eu vou até chamar um drop na base aqui, galera Pra poder comemorar, né Olha o tanto de luxo, tropa É, como eu tava falando pra vocês, galera Hoje eu matei um cara Que ele tava com 1500 balas na mochila, tropa E 3 armas, 3 famas E eu não entendo o porquê Que ele tava carregando esse tanto de munição Como vocês viram aqui, né, galera Já achei aí o refinador de titânio, né? Agora eu vou upar a base completamente pra steel E aí eu vou começar a upar já a base pra titânio, né? Aqui por dentro vocês podem ver que a porta já tá de titânio É, um biolinho aqui já tá de titânio, tropa Mas eu vou upar a base inteiramente, tropa Eu quero tentar upar essa base Pelo gabinete pra steel, tá? Quero upar até mesmo o muro Quero upar tudo, tropa Eu não vou ficar 24 horas farmando, tropa E aí, galera, tem a base boot Já tinha até deixado uma cama nela aqui Aquela base boot que tem luxo dentro dela, né, tropa Então essa base boot aqui, ó É bom você ficar sempre marcando ela, tá, galera? Se você puder, faz uma base aqui perto, tá? Um jarvan Deixa uma cama aqui pra na hora que ela nascer Você já vem correndo pegar, tá? Essa arma, nessa base boot Eu já peguei C4 Já peguei 4X Que são dois itens aí muito importantes, né? E ela tem... Eu dei liberação, galera Na base pra eu pegar a bomba Porque eu não sei pegar as bombas, né? Eu tinha vindo só ver se ela já tinha nascido aqui Então como eu falava pra você, galera Você vem ali correndo aqui, ó Mais ou menos nesse lugar Coloca uma cama E fica cuidando, galera Direto, de vez em quando, você dá uma liberação aqui Fica procurando ver se a base já apareceu Se ela aparecer, galera Já vem correndo raidar Não compensa vir pela porta, tá? Eu fui pela parede aqui, tá? Você pode ver a porta explodiu primeiro Porque é a porta de pedra, né? Mas ali por dentro Você pode ver que tem uma porta de madeira É, de ferro, tá, tropa? Então não compensa raidar pela porta, tá? Já tem o luxo do gabinete Que é muito importante, né? Tem 200 estilos no gabinete Tem combustível É... Se for servidor Fúria ou Blood É 1K de peça que ela tem Se eu me tampar aqui dentro, galera Tem um cara correndo aqui fora Vou organizar aqui rapidinho Acho que o cara tava vindo pra raidar também Porque as forjas você não precisa nem olhar não, tá, drop? Não tem nada nessas forjas Só nos baús mesmo que tem as coisas Olha, ó 1K de pólvora Peça É, dessa vez que não vai vir bomba não, galera É, não veio não Da outra vez Eu peguei ela já mais cedo Ela veio uma... Uma 4X, né? Falei, você tem que aprender com a 4X ainda Eu não aprendi ela ainda, troca Agora é só levar esse luxo pra base, galera Tem uns... Uns pissolinhas de chamar a drop lá na base Eu vou aproveitar, vou chamar Ah, galera Também falando em chamar a drop Eu vou chamar um drop daquele roxo E também um drop daquele vermelho, tá, galera? Chamar eles pra vocês aí Nos vídeos mais pra frente, né, troca? Vou comprar aqueles dois drops Um é 150 de ticket E o outro é 300 de ticket, né, troca? Eu vou comprar os dois Pra vocês verem Tem muita gente que é curioso, né, troca? Querer saber o que que vem nela, tá? Naquelas pissolinhas Mas você vai chamar o... Você vai olhar no repórter Tem cara aqui, hein? Cadê o platinho, né? Eu quero saber dos meus drops Cadê os drops que não caiu até agora? Olha o platinho aqui fora É, liga tudo o rastreador, ó E esse é corajoso, velho O primeiro platinho que chega aqui Perto da base, ó Então a gente tem que colocar um rastreador Pro lado de fora lá também, galera Eu chamei, acho que 9 drops, né? Nossa, isso é muito drop caindo aqui, galera Meu amigo do céu Olha os caras de M4 Tão tirando já, ó Eu tô com uma... M4, não Uma AKM, galera Achei uma AKM Eu não quero... Eu já aprendi, galera Mas eu não queria aprender ela, não Eu queria mesmo era aprender a M762 Só que não tem um o que fazer, né? Galera, se tem a AKM Foi a primeira arma que eu achei Então eu tenho que aprender ela mesmo, né? Pestinovski aqui, ó Vem aqui, vem Libera dano, libera dano Meu Deus do céu Alpha, acerta um tiro Tomou dois, 36 Mais uma de 36 Morreu com a bosta Não morreu coisa nenhuma Alpha, para de mentir Bem, atira desse Pestinovski Ah, boa, platinho Esse foi esperto Foi esperto Põe a cara aí, vai Fui lá dentro buscar a bazuca, galera Pra fazer uma surpresinha pra ele, ó Meu Deus, que buguei Se eu for poder olhar o repórter Ele tá aqui ainda Vem aqui, Shino Vem Os gringos chamam o Alpha de Shino Venha, Shino Pro PVP, Shino Aí eu vou no PVP Mato todo mundo E os caras ficam lá xingando E o noob Você é noob, não sei o que Aí já saiu da linha Não tá ali mais não Gastei minha Rocket à toa Minha Rocket de PVP, né? Drop Então não faz muita diferença, não Sumiu já, foi embora É só abrir o drop aqui agora Bom, então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Vou só abrir os drop aqui agora Plantei um monte dessas árvores aqui em volta Não compensa pegar esses trem não, viu, galera Eu tava juntando só pra ver o que vinha mesmo Veio só... Se não me engano, veio 10 steel Veio 50 peças e algumas coisas em cima Ah, e veio um cartão azul, né, galera Mas mesmo assim, não compensa não Eu tenho que esperar muito tempo Pra até liberar essas árvores, essas coisas aí